Música Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Música Passa uma riqueira sim Seu gatinho Por isso o povo do rio No gatinho Guilhar É te sintonizar Sozinha No baila Com eu E pela ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ferraria Descansa meus olhos Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sou de ferraria Descansa meus olhos Sossega minha boca Sou de ferraria Me enche de ferraria Descansa meus olhos Descansa meus olhos Descansa meus olhos Amém.